A gente parou no ponto 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 A minha nova máscara E ficou super natural A gente parou no ponto 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 Música Meu Deus Gente, eu juro que tem uma paisagem linda aqui Mas não dá pra enxergar nada Aqui ó, daqui a pouco Aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó